Fala galera como estão? Eu estou Ela disse que ia fazer isso Então Me esquece que eu falei Foi mal para ele Foi mal para ele Foi mal para o cara A gente roubou sua face Então Fala galera como estão Como esti Fala galera como esti Então, vocês estão aqui a mais pessoal do Clube Gustavo, a missão Ellie. E antes dele falar blá 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 de coxete nerd, não venha a missão que tirei sem essas roupas em si, senão ele não vai fazer nada. Tem que fazer uma roupa assim, igual a que eu tô, o Michael. Ah, eu venho, eu vou ter uma roupa, o que você acha? Então, vamos ver se, vamos ter uma bancada, ou vamos fazer uma ruta, o que você gosta? Bom, a ruta é usually mais fácil, mas eu tenho para fazer um grande take. Bem, Jemms, é tudo aí. Vamos para Ir� prescribe para o Evangelico, e vamos nos dar um negócio de Ring-Germinha. Vamos precisar de um grupo, vamos fazer alguns dos bons 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 bons. Eles não eram velhos. Mose, ironically, encontrou Jesus. Todos os idrussos, eles simplesmente desapareceram. A cruz do sul, eles estavam lá. Foi um... ...eastern europeu fazendo moves em Liberty City. Ele foi quieto. Ok. Nós vamos precisar de um grupo. Você tem algum contato em L.S. ou não? Estou trabalhando com alguém, mas eles são demais. É tão impredicável. E eu vou ter que me ligar para outros. Agora, meu carro veio. Chegou a leste. Porque eu vi, eu vou fugir. Não vou dar a estrada, maluco. Então... Se você der 5, sub mate... Mate 100, mate 20, mate 100 lives. 100 inscritos e te likes. Eu vou dar CTA online. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Só no mesmo apalçado Eu não ganho mais para correr Minha sua vida Minha uma serenidade 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 Eu preciso pegar um pouco para a mulher Eu preciso pegar um pouco para a mulher Só que eu posso ajudar Diz-me sobre ela O que você é? Seu meu amor Não sei Não vou gastar muito Talvez... R$10,000? A ring start at $8,000. A pendants start at $12,000. Alright. So these things built last, or am I just paying for the Vangelico logo here? Oh, no, no, no. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. Alright. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around. Think about it. Come back to you baby. Don't go anywhere. I understand. Thank you, sir. We got it. Fine. That was what it was, but you're not done taking photographs. The keypad and we're done. What's this of? Fuck all. All I need is a shot of the alarm keypad. We need a shot of the alarm console. We need a shot of the alarm console. The keypad and we're done. All I need is a shot of the alarm keypad. Come on! We need a shot of the alarm console! Uh, what am I looking at here? O que é que eu vi? Ah! Que é uma faça dela, não é? Vai de bem, por favor Onde? Aquele carro é bom! Isso aí, chuchu cura O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, chuchu Olha os lados O que é isso? 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 Não tem ninguém aqui E o que é isso? O que é isso? É isso aí E o que é isso? É isso aí O que é isso? Ah, bom palestino! Oh, meu chato! E aí eu vou fazer isso O que é isso? O.D.? Shootout? Talvez apenas um carro de carro, certo? Anonymous charred remains on the highway? Eles só sabiam o que um jovem eles tinham em suas mãos. Se você levar mais tempo, você vai arrumar essa coisa toda. O que você viu? Não pode causar desfaculhas que não causam desfaculhas. Não pode causar desfaculhas que não causam desfaculhas. Olha só, os patrocinadores estão sendo fechados. Um auxílio de um ombro de uma máquina que não causou desfaculhas com desfaculhas. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí